Aproveitar e falar assim, ó, o que que acontece? Alguém fez uma pergunta aqui, ah, mas é que o cérebro, por quê? Aqui, cadê? A Gé Catarina falou, hoje de onde vem esse medo? É algo do nosso inconsciente? É o seguinte, não vou te falar que é algo do inconsciente, mas está em você. Eu não gosto muito de, ah, isso é consciente, isso é inconsciente, como se fosse uma força do aquém do além, sabe assim? Que você não tem domínio. Então, assim, deixa eu pôr, tudo bem, você pode ir em um lugar legal. É, gostei. É... Até engasguei. Outro dia eu estava assistindo, ontem, mais especificamente, eu estava assistindo uma das lives do Mairo, e ele falava o seguinte, que quando você, ah, ele brincou, né? Toma umas birita, não sei o quê, e aí o povo ficou zoando. Quando você toma qualquer coisa com álcool, enfim, você inibe a parte mais crítica do seu cérebro. E como você falou no início, às vezes o problema não é nem o medo do outro, do julgamento todo, mas o seu... Aí você vai ficar, ah, falei essa palavra errada, eu não consegui falar não sei o quê. Exatamente. O meu maior medo de falar em inglês, por exemplo, ela fala nós fumo. Imagina você falar nós fumo em inglês, é muito feio, mas enfim, o que importa é que eu estou me comunicando. E aí o que eu quero te dizer é assim, para de se preocupar com o seu julgamento, e se preocupa com o seu processo de melhoria. Será que eu fui bem ou será que eu fui mal? Mas se preocupa com o seu processo de melhoria.